Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar Tentar me redimir Por um erro, uma loucura dessas Que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado feito um louco E sem reação E você na minha frente docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Eu me vi ali Eu me vi ali Eu me vi ali Eu me vi ali